Essa é a leitura intuitiva do Abelardo, que é um cachorro de 11 anos e meio, muito dócil, muito alegre, muito feliz, mas que vem apresentando vários probleminhas de saúde, um seguido do outro, como displasia, problemas de otite, verrugas, fungo na pele, e começou a mudar um pouco o comportamento na hora do passeio também. Então, a gente vai, ele convive com o seu tutor, a sua tutora, mais um cachorro e um gato. Então, vamos ver o que ele traz, vamos conversar com o Abelardo e saber algumas coisas dele. Eu, então, fiz minha meditação, entrei em Teta, onde eu sempre faço as leituras, pedi permissão para ir para a Alapete, que é um lugar muito especial, que eu levo os animais para lá, para fazer essa leitura. O Abelardo veio, como o cachorro da foto, e veio com o penetrado, assim, sério, e ele se deitou do meu lado esquerdo. Eu estou em pé e ele se deitou, assim, mas com o peito e a cabeça eretos, assim, só as patas no chão. A impressão que me dá é como uma postura de cão de guarda. Ele se apresenta, assim, com o penetrado, como se ele estivesse esperando um comando meu. Mas, assim, tranquilo, sem ansiedade. Essas são as primeiras impressões do campo de energia do Abelardo. Eu vou deixar ele à vontade, vou só observar e ver quais são os movimentos que ele faz, o que ele mais, o que ele mostra. Ele levantou e agora sentou na minha frente. Abelardo, vamos fazer essa leitura desse gramado? Aqui na Alapete tem essa grama maravilhosa. Esse sol gostoso. Eu adoro sentar aqui com os animais para conversar. Você topa ir para lá? Eu disse que sim. Então, a gente se transporta para esse lugar, esse gramado. Ele continua sentado na minha frente. Eu vou sentar na grama, na frente dele, cruzando as pernas. Gratidão, Abelardo, por ter vindo. Gratidão por estar aqui, disponível para conversar comigo. A sua tutora, a Elisângela, pediu essa leitura. E vamos trazer clareza, vamos trazer entendimento. Dando voz a você, trazer tudo isso para ela, para o Vinícius, para o seu tutor. E saber também de você, como a gente pode auxiliar você, para que a sua vida fique melhor. Tá bom? Ele faz uma breve reverência com a cabeça, do tipo, aceitando, sabe? Uma humildade muito bonita. Antes de começar a leitura, Abelardo, eu fiz, eu coloquei na água alguns bonequinhos representando o Vinícius, a Elis e você. Seus sintomas também. E aí eu quero saber, antes de dizer o que eu vi lá, Mostra para mim com quem que você está mais conectado, mais identificado dos seus tutores. Se é com a Elis ou se é com o Vinícius. Aí eu estou colocando vocês dois assim na frente para ele ver. Ele levantou e pôs uma pata assim, ó, no pé do Vinícius. Que foi exatamente o que apareceu. Quando eu pus os bonequinhos na água, para fazer, para abrir esse campo de constelação, para ver com quem que ele estava identificado, ele foi e grudou no Vinícius. E depois foi bonito, porque eu fiz um movimento, ele grudou no Vinícius, Aí eu pus os sintomas dele e os sintomas grudaram no Vinícius, nele mesmo, desculpa. Os sintomas grudaram no próprio Abelardo. E quando eu coloquei uma pecinha para ser a família canina do Abelardo, ele se distanciou do Vinícius. E como se ele ficasse assim, nossa, entrou a minha família, peraí que eu não preciso ficar tão grudada aqui no Vinícius. Eu tenho outra fonte, né? Eu tenho outra ligação, né? É como se ele tivesse relembrado a ligação dele. Mas ao mesmo tempo, aí ficou um tempo assim separadinho. Eu fui fotografando, né? Tempo a tempo ali. Depois eu vou mandar para você as fotos. E depois, mais de passado, mais uns minutos, a família do Abelardo começou, a família canina começou a andar. Ele deu a volta e ele estava atrás do Vinícius. Aí ele foi dando a volta e ficou ao lado do Vinícius, grudado com os sintomas dele. E a família canina veio e grudou em você, Elis. E aí eu vou mandar essa foto também para você. Eu coloquei no campo o seu aborto para ver se ele estava ligado com esse seu aborto. Porque os animais têm uma facilidade grande de se ligarem aos excluídos da família. Eu já estou falando assim porque eu sei que você já tem um conhecimento de constelação familiar. Esses conceitos que o Berti trouxe para a gente. Mas o seu aborto ficou bem de lado. Realmente ele não está relacionado. O Abelardo não está conectado com esse aborto nessa situação. Então, vamos lá. Começou uma chuva aqui. Então, essa leitura vai ter o barulhinho de chuva. Olha que delícia. Abelardo, meu amor. O que você quer me dizer? Como que você vê o Vinícius? Conta para mim. O que você quer me dizer sobre essa sua identificação com ele? E eu já sei de antemão, a Elis comentou, que o Vinícius não acredita nesse trabalho energético, nesse trabalho intuitivo, nessas terapias holísticas, frequenciais. Ele me mostra uma certa angústia, assim, no campo do Vinícius. Isso é como ele vê, tá? Como o Abelardo vê o Vinícius. Eu vejo uma certa angústia. É uma sensação de ser extremamente responsável, mais sério, mais responsável. Mas é uma coisa que ele não se abre muito para os sentimentos. É uma coisa bem racional, bem analítico. Eu vejo, eu sinto ele bem dedicado ao trabalho, mas sem se abrir muito, assim, para coisas mais alegres, mais prazerosas. Uma coisa, assim, bem... Mais rígido, assim, mais compenetrado. Tem coisas ali que precisam ser olhadas, mas ele não olha, assim, ele não quer entrar em contato com aquilo que dói, com essa angústia que aparece. E qual que é o motivo dessa ligação sua com ele, Abelardo? A sensação clara que me vem é o Abelardo absorvendo algumas coisas dele, porque ele mesmo não consegue absorver, porque ele mesmo não consegue absorver, não, ele não consegue entrar em contato. Então, Abelardo vai lá e capta algumas coisas na intenção de transmutar. Sabe? Na intenção de transmutar nele mesmo. Só que esse mecanismo que o animal faz por amor, porque eles são extremamente permeáveis, porque eles são insensíveis ao que acontece ao redor, só que isso é pesado para eles, e principalmente cachorro, que não faz a transmutação como um gato, por exemplo. O gato é capaz de transmutar muito mais energia do que o cachorro. Então, isso é um dos motivos desses desequilíbrios também do Abelardo, esses desequilíbrios físicos. E captando, já que o Vinícius não olha para isso, ele diz, peraí, então eu vou pegar aqui para ver se ele olha. Eu vou pegar aqui para transmutar, para ajudá-lo. Eu vou entrar aqui, eu vou captar aqui para espelhar, né? Então, agora, o que ele for apresentando, Elis, é que eu sei que, infelizmente, ele não acredita, mas são pontos que o Abelardo vai trazer, e eu vou pedir para você fazer um paralelos com o comportamento, com os hábitos, com a postura mental do Vinícius, tá? Como ele está bem no campo do Vinícius, então, ele vai mostrar bastante coisa. Tudo que o Abelardo mostrar, a gente pode rebater para o Vinícius, tá? A princípio, pode ser que você não consiga comentar isso com ele, mas aos poucos, né, não sei como é a relação aí de vocês, mas você pode ir até, é uma forma de você entender melhor o Vinícius, né? Pelo que você me disse, vocês estão juntos há muitos anos, mas talvez seja uma forma que o Abelardo contribua te ajudando a enxergar melhor o Vinícius, a conhecer essa parte que ele esconde, né, e que o Abelardo está captando. É uma sugestão para você ouvir essa leitura com esse olhar, tá bom? Agora eu vou entrar com alguns comandos do Teta Healing, que agora começa um tratamento para o Abelardo também, para, junto, né, com o tratamento que ele já está fazendo. Você me permite, Abelardo, de fazer uma limpeza energética profunda no seu campo? Todas as vezes que eu fizer um comando, eu vou ficar um pouquinho em silêncio, que eu estou testemunhando isso, tá bom? Então, esses silêncios, essas pausas entre as minhas falas daqui para frente, são normais, tá? Você permite, então, fazer uma limpeza no seu campo? Permite. Abelardo, você permite enviar profundo amor incondicional para você desde a sua, na sua concepção, lá na barriga da sua mãe, com seus irmãos, que você, que esse útero já recebe amor antes da concepção, durante a concepção, durante toda a sua gestação e até o momento presente, que você agora é gerado, concebido, gerado, se desenvolve em puro amor incondicional. Permite? Ai, que gostoso. Ele meio que assim, deitou meio que em posição, assim, encolhidinho, sabe? A barriga da sua mãe recebendo muita luz. Você permite fazer uma troca de fragmentos de alma. Todos os seus fragmentos de alma que estiverem com o Vinícius sejam limpos, clarificados e retornados a você e todos os dele que estiverem aí limpos, clarificados e retornados a ele, mantendo os laços de amor. Mas cada um com a sua energia permite, Abelardo? Ele olha meio preocupado, assim, para o Vinícius. Mas ele permite. Você me permite que seja feito um divórcio energético, que é uma forma de se ligar mais profundamente ainda. Um divórcio energético entre você e o Vinícius? Agora eu sinto, para ele vem uma coisa de lealdade. Sabe? Esse divórcio energético para ele é sinônimo de lealdade. Permite trazer para você qual é a diferença entre se conectar captando tudo do seu tutor e se conectar com ele através da lealdade. Que você já sabe agora, Abelardo, qual é a diferença entre esses dois movimentos que o Criador te ensina. Permite? permite enviar para a luz a crença de que para você ser leal ao Vinícius você precisa captar tudo dele. Que essa crença já cumpriu o seu papel é enviada à luz do Criador e trazer um lugar que você já sabe como se relacionar com o seu tutor através da lealdade. sem precisar captar tudo através de laços de amor. Você permite? Sim. Permite que o Criador te faça fazer um download para você desde o campo quântico lá do Criador instalar nas suas células qual é a sensação de ser leal de receber amor e de dar amor sem ter que adoecer. Permite? Sim. Permite trazer para você o seu contorno energético entendendo que você é um cachorro um cão da espécie canina dos canídeos da família dos canídeos e que o seu tutor é um humano que tem a sua família pai, mãe família humana e você é de uma família dos canídeos que você já sabe entender esse contorno energético sem precisar se misturar sem precisar pegar o que é dele e podendo conviver juntos com muito amor permite e lealdade. Ele deu um sorriso assim permite que o criador te ensine como se relacionar com o seu tutor sendo um animal de estimação sem precisar carregar o que é dos humanos sim permite finalizar a crença se eu deixar com os humanos o que é deles estarei sendo desleal que essa crença agora é finalizada enviada à luz e trazer no lugar a permissão a autorização divina de ser um animal leal um animal fiel amoroso mas sem ter que carregar o que é seu que isso existe que você merece e que já é assim agora que você já faz já ama e já se relaciona através da leveza sem carregar o peso permite eu vejo um arquituriano passando fazendo um carinho na cabeça dele ajudando a testemunhar esses downloads essa palavra lealdade que veio tem muito a ver com o início da leitura onde ele chegou como um cão de guarda os cães de guarda são extremamente leais eles tem essa postura de guardar o tutor através dessa lealdade dessa postura farei tudo que for necessário estou aqui do seu lado é incondicional essa lealdade deles mesmo que eles tenham que adoecer que passa mal que se desequilibrar eles aceitam essa missão essa pra pra provar o amor a lealdade é muito lindo mas tem um que de desequilíbrio como diz o Bert Heller antes do amor existe a ordem então a gente está só colocando ordem aqui pro Abelardo entender essa relação de um modo diferente continuar sendo amoroso leal ao Vinícius mas sem adoecer veja depois se o Abelardo também tem esse comportamento se ele capta coisa dos pais pra mostrar lealdade pra dizer que pertence pode ser pode ser dos pais ou pode ser dos antepassados isso é muito comum já que o Abelardo está fazendo isso com esse sentimento de amor pode ser que ele por amor esteja captando coisas que não são dele e acaba pesando o campo como a gente vê o Vinícius veio naquela hora com essa coisa com essa angústia comprimida assim no coração sabe presa sem dar escape pra ela então pode ser que ele esteja captando coisas que não são dele e aí fica uma mistura fica uma confusão o que que é meu aqui dentro e o que que não é meu o que que eu posso soltar o que que eu posso devolver pro outro que não me pertence e cadê eu no meio disso tudo o que que é conteúdo que é meu o que que é que eu realmente tenho responsabilidade aquilo que realmente eu posso resolver e aquilo que eu tenho que soltar não posso ter controle de tudo não posso não consigo ter controle de tudo são essas informações que vem do campo dele tá nossa muito rico Abelada eu vou agora fazer umas frases de um exercício sistêmico pra você voltar a pertencer a sua família de origem tá e olha que lindo a sua família de origem dentro do do campo da constelação se juntou ali a a Elis e é como se através dela que foi quem entrou em contato que pediu a leitura você conseguisse essa ponte pra voltar pra sua pra sua linhagem né voltar a ter essa consciência de voltar a pertencer então volte pro seu sistema familiar dos cães eu tô apresentando agora a mãe o pai dele um monte de cachorro tá vendo essa galera que essa é a sua família de origem você tem uma mãe canina um pai canino você tem irmãos é aqui que tá a sua força ligue-se a eles aqui você é pequeno e os humanos que cuidam de você são os grandes deixe com eles tudo que é deles Abelardo o que é da Elis o que é da família da Elis o que é do Vinicius o que é da família do Vinicius deixa com eles isso é pesado pra você e fica só com o que é seu e você é digno de ser amado honrado e respeitado como um animal de estimação não como um filho não como um salvador um herói que vai carregar tudo do Vinicius pra resolver pra ele não você pertence sim a esse sistema familiar mas você pertence como animal de estimação o seu lugar tá aqui você vai ser amado cuidado respeitado eles é que cuidam de você Abelardo e não você deles permita-se receber amor permita-se expressar sua lealdade sem captar nada de ruim nada de pesado mantendo a sua energia separada a sensação clara que me dá é que ele tá entendendo que ele tá se percebendo um cão inteiro ele ganhou força de dizer essas frases pra ele permita-se expressar sua alegria sendo um animal de estimação tá bom aquela questão tá me vindo agora aquela questão Elis que você comentou que ele tá sempre com um brinquedo na boca e quando chega alguém ele tem que dar esse brinquedo ou dar alguma coisa pra pessoa que chega é muito dessa característica dele de de se relacionar né de mostrar essa fidelidade dele esse amor através de troca né eu te dou um negócio pra alguma coisa um brinquedo pra você perceber que eu tô aqui sabe eu te dou pra dizer que você é importante eu te dou pra dizer que eu vejo você eu te dou pra dizer que eu percebo as suas dores é como se ele fosse um cão extremamente disponível pra outros humanos isso é lindo a gente só precisava ajustar isso nele né pra fazer isso de forma equilibrada sem precisar adoecer sem precisar se desequilibrar sem precisar captar tudo que é do outro esse dar o brinquedo me vem muito isso sabe é uma coisa que a gente não precisa achar ruim brigar nem nada mas é esse sentimento que ele tem da troca ele percebe muito humano ele é muito empático vamos dizer assim né é lindo muito lindo ele é um amor tudo bem então você voltar a pertencer a essa família permite fortalecer os seus laços com sua família de origem e ainda se sentir amado e amparado e cuidado com a sua família multi espécie dos humanos como se eu visse uma faixa de uma cadeia de DNA dele assim sabe sendo iluminada ganhando a força dos ancestrais dele mesmo sendo um animal de estimação que tem donos não que tem tutores humanos permite trazer você para o lugar exato mais perfeito mais correto lugar e tamanho exatos dentro dessa família multi espécie em relação ao Vinicius a Elis ao Jorge que é o outro cachorro e ao Liam que é o gato permite eu vejo como se fossem peças de tabuleiro mudando de lugar assim se reajustando se rearranjando que lindo ai então vamos lá vamos às perguntas tem algumas perguntas que a gente vai que eu vou fazer para você da sua tutora por que que você está sempre tão agitado e ansioso apesar de que você se mostrou aqui bem diferente né mas ela percebe você assim ele diz que tem a ver com as coisas que não são não são não foram vistas ainda essas coisas que estão escondidas isso traz uma certa ansiedade para ele e tem eu volto a falar do Vinicius me vem ele de novo na tela mental essa coisa de ter que deixar tudo preso tudo abafado tudo ali aprisionado dentro dele isso causa uma ansiedade para o Abelardo também Abelardo mas você entendeu que isso tudo é dele né e que você pode se manter tranquilo sereno feliz e calmo ao mesmo tempo sem precisar absorver essa ansiedade que é do Vinicius permite trazer isso tudo para você em forma de download permito agora Elis tem outra pergunta por que que você começou a ficar impaciente com os outros cães na rua latindo ficando bravo o que aconteceu Amelardo que você mudou esse comportamento tem a ver com o secão de guarda olha só que interessante é como se ele estivesse entrando cada vez mais nesse nesse papel nessa posição eu sou um cão de guarda por isso que ele veio já no início assim eu sou um cão de guarda e me vem que não é para a gente tirar isso dele a gente só vai ajustar permite fazer um download em você Abelardo que você sabe que ao mesmo tempo que você se sente um cão de guarda guardando os seus tutores sem absorver o que é deles você também sabe qual é a sensação de ser um cão de companhia que você já sabe se comportar nos passeios com outros cães como um animal de companhia calmo tranquilo amigável sem precisar mostrar agressividade sem precisar criar briga sem precisar defender o seu território defender o seu o tutor que está passeando com você mas que agora você tem esse equilíbrio entre ser um cão de guarda no sentido de contribuir com os seus tutores e ao mesmo tempo um cão de companhia que transita pela vida pelos lugares com calma com paz curtindo o passeio os outros animais permite a cara dele do tipo nossa pode ser assim tipo surpreso pode meu amor você permite trazer isso tudo para as suas células esse entendimento profundo instalando nas suas células sim ele fez sim sim permite finalizar a seguinte crença eu preciso defender os meus tutores os outros animais para provar minha lealdade que você deixou de ter que defender dessa forma que você já sabe dessa forma gratuita nos passeios que você já sabe defender os seus tutores de forma alinhada quando defender de que forma defender de quem defender de quais animais defender mantendo ali o seu instinto de cachorro mas se mantendo inteligente tendo esse discernimento que o criador traz para você permite sim permite trazer também me veio ele dizendo assim mas será que eu vou ser útil sendo assim olha só abelardo permite finalizar essa crença só serei útil aos meus tutores se eu defendê-los se eu for um cão de guarda e se eu absorver tudo o que vem deles que essas crenças sejam canceladas destruídas e descriadas enviadas à luz do criador trazendo no lugar o que é a sensação o que é ser útil através da perspectiva do criador como ser útil sendo um pet amável calmo tranquilo sem agressividade e sem ansiedade e sem adoecer estando tranquilo e equilibrado e saudável e feliz permite fazer essa substituição sim perceba-se o Vinícius ele tem esse comportamento de ter que defender algumas pessoas ou de pegar o problema das pessoas para resolver ou de fazer tudo pelas outras pessoas para ser útil para se sentir útil para provar o amor deles para ser leal ficar absorvendo coisas que nem são dele perceba-se ele tem esse comportamento também vamos fazer vamos fazer vamos rebater o que o Belardo está trazendo para o comportamento do Vinícius isso pode acontecer com ele também e veio que o Vinícius é extremamente responsável então pode ser que ele se sinta responsável até por coisas que não são dele que ele pegue coisa de outras pessoas para resolver sem que seja dele só para se mostrar uma pessoa leal digna de amor responsável correta permite trazer novos caminhos neurais que te ajudam a fixar tudo isso que tem vindo todos esses downloads que você já sabe agora você já tem caminhos neurais que te ajudam te auxiliam a captar todos esses downloads permite a próxima pergunta da Elis acho que já foi respondida ela pergunta por que que você cada hora tem um problema né como a o Tite e tal e se você estava absorvendo esse problema dela ou de outras pessoas então a gente já já entendeu de quem que ela que você está absorvendo né e todos esses problemas tem a ver com essas questões que ele que ele capta né do Vinícius principalmente agora Elis pergunta como é que você vê como você a vê mostra pra mim Abelardo como você vê a Elis você aparece abaixa até ele faz carinho aí eu vejo você passeando com ele na coleira e você puxando ele assim ele te puxando na verdade e você pondo até o tronco pra trás pra segurar ele assim ele vê você extremamente preocupada com ele extremamente preocupada também é uma tutora dedicada comprometida amorosa e aí ele fala assim pra você todo esse movimento que você faz para ele ele pede pra que você faça pra você eu já vi animais falando isso antes sabe essa dedicação esse comprometimento essa preocupação pra você ter a mesma coisa com você com suas coisas sabe às vezes Elis é mais fácil a gente se doar pro outro do que olhar pra dentro se doar pro outro faz com que a gente se distraia das nossas dores é mais fácil você cuidar de um animal e estar ali toda envolvida do que peraí deixa eu olhar pra mim olhar pra dentro é um ato de coragem é um ato que a gente tem que se comprometer também não é fácil mas é possível né aí eu lembrei agora e que você também toma homeopatia eu vou eu lembrei desse comando Abelardo você me permite potencializar ao máximo todos os medicamentos que você tá tomando medicamentos não toda a homeopatia que você tá tomando e também os florais que você vai tomar permite potencializar ao máximo os benefícios disso pra você agora ele pergunta ela pergunta desculpa aqui se você gosta da sua alimentação eu vejo o Abelardo com bastante apetite eu vejo ele comendo com vontade comendo as coisas que são dadas pra ele não vejo muito tempo ruim na alimentação dele não vejo ele recusando muita coisa não tudo bem não sinto nada de nenhum desconforto nenhuma ele me mostra né várias imagens dele comendo abocanhando comida assim bem tranquilo sim ele gosta da alimentação sim me vem que se ele pudesse ele comeria até mais é mas a gente tem que controlar o peso de vocês né mais uma pergunta ela quer saber se você é feliz na sua vida Abelardo ele falou que ele é feliz que ele tem os tutores certos pra ele ele tá agradecendo a oportunidade de estar podendo falar e mostrar tudo isso de entender várias coisas também através da leitura e agora uma imagem bonita assim ele vê vocês dois vocês estão mais altos assim maiores e ele olhando assim pra cima é como se vocês fossem um tudo pra ele assim é como se vocês tivessem uma posição sagrada pra ele sabe ele tem uma devoção essa é outra palavra além da lealdade ele tem uma devoção a vocês dois que é muito bonita é muito bonita é muito lindo de ver sabe é uma um amor uma devoção uma lealdade uma coisa eu faço tudo por vocês assim eles veem você como se fossem num pedestal assim sabe é lindo de ver nada não sinto nada pesado nada que precisa ser ajustado nessa devoção sabe é apenas uma forma dele expressar o amor dele veja se você expressa assim o seu amor também Elis se tem esse que de devoção também tá e veja se pra você tem algum peso isso tá porque você pode sim demonstrar amor ser feliz honrar reverenciar valorizar mas sem peso tá sem ter que colocar o outro também num pedestal gigante sendo muito maior e melhor que você não né você pode ter isso inclusive por você mesmo que inclusive tá encaixando com a próxima pergunta que é o que mais pode ser feito pra que ele seja mais feliz né e ele fala isso é essa mesma devoção esse mesmo amor esse mesmo honra e respeito que ele que ele tem por vocês pra vocês terem por vocês mesmos pra vocês terem pelos ancestrais pra vocês terem pela essência de vocês pela parte divina que vocês carregam que não é pra ter todo esse sentimento para o outro pro externo só mas pra dentro também sabe pra trazer tudo isso pra vocês mesmos pra trazer uma referência pra trazer o centro de vocês como referência e não só o externo o outro o terapeuta o marido o filho a mãe não o professor não o chefe opa mas vocês também serem o centro voltar ao centro de devoção pra vocês mesmos mas no sentido puro né sem passar pelo por fanatismo sem passar por excessos nenhum nenhum tipo de excesso mas sim de carregar em vocês mesmos essa devoção devoção ao criador a essência de vocês a vida aos antepassados a saúde a alegria ao equilíbrio muito lindo nossa que leitura linda você me permite agora Belardo fazer uma profunda limpeza no seu corpo físico limpando seus ouvidos direita e esquerda limpando garganta limpando os olhos limpando seu coração pulmão limpando os ossos o esqueleto o esqueleto todo as articulações limpando o braço estômago vesícula rins vexiga intestinos sistema reprodutor linfático sanguíneo neurológico limpando a sua pele seu pelo que tudo que puder ser reorganizado recriado pelo criador aqui na fonte que isso aconteça para você tudo que você já estiver pronto para liberar para reequilibrar para que seja recriado na fonte que aconteça agora com graça e leveza para o bem para o bem maior para você permite a Belardo ele sentou e fechou os olhos como se ele fosse participar ativamente dessa dessa limpeza disse sim e ele está assim compenetrado quietinho para ele já deu também a energia aqui já a gente movimentou muita energia permite deixar você aqui nessa aula pede sobre o cuidado dos arquiturianos recebendo continuando essa limpeza esses downloads você fica aqui essa parte sua fica aqui em tratamento até o momento que estiver ok e você seja reacoplado a você lá na terra com graça e leveza permite sim o Belardo agora está descansando deitou de ladinho vai dormir muito bom permite então que tudo que foi feito aqui seja harmonizado e integrado da melhor e mais elevada maneira e harmonizado com o amor do Criador sim e que você já sabe a sensação de se reconhecer com esses novos padrões energéticos permite a Belardo sim gratidão gratidão Elis gratidão pela confiança um beijo para você e um beijo a Belardo gratidão também por ter conversado por ter vindo por ter mostrado tantas coisas gratidão e um beijo